Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre férias. As férias representam um período de descanso para que o trabalhador tire um pouco do estresse físico e mental causado pelo trabalho. O empregado contratado pelo regime da CLT tem direito às férias após, no mínimo, 12 meses consecutivos de vínculo com a empresa. Bom, e para falar mais sobre férias, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho André Esteves de Carvalho e o advogado trabalhista Grijalba Miranda. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o direito de férias. O direito de férias consiste em um período de descanso concedido pelo empregador ao empregado. Geralmente, elas são de 30 dias e devem ser aproveitadas num período contínuo. Mas, havendo acordo entre a empresa e o trabalhador, poderão ser fracionadas em dois períodos, que não sejam inferiores a 10 dias. Segundo a lei trabalhista, o funcionário só poderá tirar férias após 12 meses consecutivos de vínculo com a empresa. E no período de descanso, ele continua recebendo a remuneração e mais um terço do salário normal. A época de concessão das férias deve ser de acordo com o interesse da empresa. Quando esta aquisição ocorrer um ano após o vencimento, o empregador deve efetuar o pagamento em dobro. O ideal é que o funcionário aproveite esta oportunidade de descanso. Afinal, de acordo com esta psicóloga, isto é fundamental. É necessário que o trabalhador faça esse período de pausa, para que ele possa fazer um equilíbrio de todos os seus vínculos, né? Familiares, com os amigos, na questão do lazer. Porque, como o trabalhador passa muitas horas nas suas atividades laborais, muitas vezes o impedem de estar fazendo esses contatos com os amigos, com os familiares, né? De estar fazendo atividades que lhe deem prazer. Saber curtir este momento é essencial. Esses dois estão aproveitando bem as férias. Eles escolheram a praia de Fortaleza para relaxar e recarregar as energias. Voltar para o trabalho, volta renovada. Volta renovada, sem estresse. Maravilhoso. Vale a pena. Demais, vale a pena. Nossa, eu recomendo. Bom demais. Bom, para a gente começar a falar de férias, né? Quem tem direito às férias? Todo empregado que tem a carteira assinada e tenha trabalhado no mesmo empregador 12 meses consecutivos. A partir daí, ele adquire, conquista o direito a gozar férias. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta com as férias no dia a dia, que até muitos empregados talvez não tenham conhecimento disso, e isso tem gerado um certo problema, é que o empregado, depois de 12 meses que trabalha, adquire o direito às férias. E um problema que surge é quando gozar. A maioria dos empregados imagina que ao adquirir o direito às férias, ele já pode imediatamente, se quiser, gozar estas férias. E não é bem assim. Os 12 meses iniciais, ele adquire, ele conquista o direito. Agora, gozar as férias vai depender de uma outra situação, que é a concessão delas, que é uma segunda etapa, e esta concessão vai depender do empregador. Então, a partir de quando o empregado conquista esse direito, inicia um outro período, que a lei chama período concessivo, e são mais 12 meses para que o empregador conceda essas férias ao empregado. E essa concessão, né, a partir de que? É uma decisão do empregador? Como é que ela acontece? É na conveniência do empregador. Após os 12 meses do período aquisitivo, aí você conta mais 12 meses agora para o período concessivo, para o empregador, na conveniência dele, empregador, dizer quando o empregado vai gozar essas férias. Lembrando o seguinte, que são 12 meses para ele conceder as férias, mas, fazendo aqui, dando um exemplo prático, suponhamos que ele, o primeiro dia de trabalho seja 10 de janeiro de 2014. Se o empregador conceder essas férias para ele, o primeiro dia de férias no dia, suponhamos, 9 de janeiro de 2015, isso significa que ele vai gozar as férias já fora do período concessivo. Então, o empregador, ele tem que, para ele não pagar essas férias dobradas, ele precisa conceder essas férias até um mês antes do término do período concessivo, para que essas férias possam efetivamente ser gozadas ainda dentro do período concessivo de 12 meses. No caso de quando acontece de passar desse período concessivo, né? Isso. Você lê a CLT de ponta a ponta, na maioria dos direitos, você sempre vai ver direitos concedidos sempre ao empregado, até porque é a parte suficiente, a lei tem que proteger. Então, as férias, a concessão delas é um dos poucos direitos que a legislação concede ao empregador. E, então, ela estabelece esse prazo, período concessivo de 12 meses. E o empregador precisa ficar atento, como o doutor André falou, se ele, dessas férias, após esse período concessivo, a lei estabelece uma multa para o empregador, que corresponde exatamente ao pagamento dessas férias, em dobro. Se o cidadão ganha 5 mil reais, se as férias forem concedidas fora, além do período concessivo, o empregador vai ter que pagar 10 mil reais, 5 das férias normais e 5 a título de multa, porque concedeu as férias fora do período concessivo. Além disso, as férias também são acompanhadas de um terço, e o engraçado é que, quando dobra as férias, dobra também um terço, por um princípio muito óbvio do direito, de que o acessório segue um principal. Se o principal dobra, automaticamente esse um terço, que é acessório, vai dobrar também. Então isso é uma imposição legal, para que o empregador não fique com essa, de que passou um ano, de que o empregador adquiriu as férias, ele não a conceda. Então ele tem que conceder dentro desse período. Ele tem esse direito, mas tem que exercer dentro desse período que a lei estabelece. Eu faço só uma crescima fala do doutor Grijal, porque a gente está falando muito na questão desse direito protestativo do empregador, de dizer quando é que o empregado vai gozar as férias, mas a própria CLT tem uma exceção que é a questão do trabalhador menor de 18 anos estudante. Então nessa situação do trabalhador menor de 18 anos estudante, esse aí ele pode, nesse caso, exigir que as férias dele coincida com as férias escolares. Então seria a situação realmente prevista na lei, de que o empregador, nesse caso, perde esse direito que ele tem, de dizer na melhor conveniência dele quando é que o empregado vai gozar as férias. Porque no caso do empregado menor de 18 anos estudante, ele tem direito de fazer coincidir as férias dele do trabalho com as férias escolares. E mais um detalhe também, a gente fala da questão de quem tem direito a gozar férias, não só o empregado regido pela CLT, mas outros trabalhadores também que estão fora da CLT, como, por exemplo, o trabalhador doméstico, o trabalhador rural, então o trabalhador avulso, esses trabalhadores não regidos pela CLT também têm direito às férias. No caso de estagiários, jovem aprendiz, como o senhor falou, não é isso também? Inclui-se esse direito de férias? Não, na verdade, o estagiário não tem direito a férias. Eles fazem uma confusão, inclusive, dos estagiários. E férias, férias, não. O que a nova lei do estagiário, de 2008, o que essa nova lei estabelece para o estagiário não é férias. Ela faz a concessão de um recesso remunerado. Isto não é férias, é um recesso remunerado. Tanto não é férias que esta concessão não incide um terço. Então, na verdade, o estagiário não tem férias. Ele tem um recesso remunerado. Ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje com o tema Férias. Bom, existe alguma exceção com relação à concessão desse direito de férias? Além daquela já apontada pelo doutor André, nós temos uma segunda, que eu costumo chamar de meia exceção, que é o caso de você ter numa mesma empresa dois trabalhadores da mesma família. Se eles adquirirem direito às férias, ao mesmo tempo, poderão gozá-las conjuntamente. Desde que o gozo das férias em conjunto não traga ao empregador qualquer prejuízo. Por exemplo, você tem um pai e filho que trabalham na mesma empresa e ambos trabalham em setores diferentes. Adquiriram direito às férias. Então, eles podem requerir ao empregador a concessão delas em conjunto. Sem nenhum problema. Porém, vamos imaginar que esses mesmos empregados, pai e filho, trabalhassem na tesouraria e só eles trabalham na tesouraria. Ambos completam férias. Então, neste caso, se eles requerissem férias em conjunto, o empregador poderia se recusar a concedê-las, haja vista que os dois trabalham no setor, só eles dois. Se os dois serem de férias, o setor fecha. Por isso, eu chamo meia exceção. A diferença, então, entre um caso e outro é justamente essa, a falada pelo doutor Grijalbo. O empregador ainda pode, na conveniência dele, fazer essa ponderação e dizer, olha, eu acho que a sair todos os membros da família pode aqui acontecer um prejuízo. No caso do trabalhador menor de 18 anos, não tem essa questão. Ele pode exigir e certamente o empregador terá que conceder essas férias. Para aquele trabalhador que deseja, por exemplo, tirar as férias junto com as férias escolares do filho, esse tipo de coisa, isso pode ser combinado? Como é que funciona, né? Olha só, não existe previsão legal, a gente costuma muito ouvir isso. Muitos pais questionam as empresas, olha, eu quero tirar férias só em janeiro porque meu filho está de férias, senão fica meio sem lógica, o meu filho tira férias e eu trabalhando. Então, para que pai e filho possam estar juntos, então é importante que eu goste das minhas férias sempre com as escolares, mas não há previsão legal para isso. O que acontece em algumas empresas é uma mera concessão da empresa. Como também existe uma situação em relação às férias que também é muito mais concessão do empregador. Por exemplo, nós estamos dizendo que o direito de conceder as férias é do empregador. É ele que escolhe a melhor época que ele lhe aprove para conceder essas férias. Mas, na prática, o que a gente vê é que o empregador normalmente flexibiliza e deixa que os empregados façam, inclusive eu costumo ver lá, um calendário de férias. O importante é que todos gozem férias dentro do período concessivo e que não venha trazer prejuízo ao empregador. Então, em algumas empresas isso acontece. Mas é bom ressaltar para os trabalhadores que quando isto ocorre é concessão do empregador. É uma mera liberalidade, porque a legislação diz taxativamente que é o direito do empregador de escolher a época que é melhor lhe aprove a conceder as férias ao empregado. O que acontece quando as férias são acumuladas? Situação de férias acumuladas, na verdade, a cada 12 meses trabalhado, então já gera o direito, já tem o período concessivo, o empregador tem que conceder as férias nesse período concessivo. Ele não, assim, fazendo, então significa que o trabalhador já teria direito de receber essas férias agora dobradas, tendo em vista de que não foram concedidas no período concessivo. Então, essas férias seriam férias indenizadas, ele pode cobrar essas férias porque não foram gozadas no tempo legal. O empregado pode, inclusive, em relação a isso, imaginemos que o empregado completou férias, passou o período concessivo, o empregador não concedeu. Isso pode acontecer e acontece na prática. Além de já o empregado ter adquirido o direito de receber essas férias em dobro, mas mesmo assim, se o empregador não a conceder, o empregado tem a prerrogativa, a lei prevê isso, do empregado, querendo, após o período concessivo não lhe foi concedido essas férias, ele pode perfeitamente propor uma ação na Justiça do Trabalho, requerendo ao magistrado que fixe a data do gozo das férias. E quando isto ocorre, a nossa legislação, inclusive, determina que, ao entrar com esta ação, o magistrado trabalhista, além de fixar o período do gozo dessas férias, ainda vai fixar uma multa ao empregador de 5% sob o salário mínimo por cada dia de atraso nesta concessão. O curioso é que existem previsões legais que a gente não vê, na prática, o judicionado pretender esse direito que é concedido. Então, o doutor Grijalva ressaltou bem esse ponto, existe essa previsão na CLT, mas a gente não vê, na prática, o trabalhador, enquanto ainda vigente o contrato de trabalho, provocar o empregador no judiciário para que ele conceda essas férias, por aquele temor de, de repente, perder o emprego. Então, na prática, é como se fosse uma letra meio morta, porque existe esse temor por parte do trabalhador em efetivamente exigir, que é um direito, exigir do empregador que ele conceda essas férias. Então, o normal que a gente vê na prática é o contrato de trabalho se encerrar e aí ele ingressar com a ação trabalhista e, aí sim, pleiteando todas aquelas férias que não foram concedidas no período que eram devidos. O único problema que eu vejo, viu, doutor André, é exatamente assim que acontece. Agora, o temor do empregado é real. Na economia que nós temos, que a oferta é muito menor do que a procura, então, os empregados sempre ficam à mercê do empregador. E é óbvio que o empregado que promoveu uma ação numa situação dessa, ele está com os dias contados na empresa. Certamente, não é que a empresa receber a notificação da justiça do trabalho, a primeira providência dela é demitir o empregado, mesmo sem justiça de acordo, mas vai demitir. E como o empregado precisa do emprego, ele muitas vezes submete a essa situação de não gozar férias, ficarem elas sendo acumuladas e só as reclama com o ano da demissão, com o ano da decisão do contrato de trabalho. E aí vem um problema, um gravame para o empregado absurdo. Vejam vocês, o artigo 7 da Constituição, no inciso 29, ele simplesmente diz que os direitos trabalhistas prescrevem 5 anos. Em outras palavras, para que nós mortais comum entendamos. Isto quer dizer que, se nós tivermos um empregado que passou 5 anos sem gozar férias, vamos ir mais adiante, passou 7 anos sem gozar férias, o empregador não concedeu. Isso pode acontecer e acontece na vida real. 7 anos, não reclamou, podia, mas não reclamou, porque se reclama perde o emprego. Aí depois de 7 anos, ele é demitido. Ele vai para a justiça do trabalho. Hipoteticamente, ele tem direito a 7 férias, das quais 6 dobradas, porque já passaram do período concessivo. Porém, por esse artigo 7 da Constituição, inciso 29, ele vai entrar na justiça do trabalho e só vai receber 5 férias. Os últimos 5 anos. Gente, eu não consigo entender como é que nós temos sindicatos que se dizem defensores dos trabalhadores e não provocam o Congresso Nacional para aprovar uma emenda condicional, muito pelo contrário. Só para você ter uma ideia com relação a esse fato, isso eu estou dando o exemplo das férias. Nós tínhamos uma exceção a essa regra, uma rosa exceção, que era o Fundo de Garantia, que prescrevia em 30 anos. Pasmem vocês. O nosso Supremo Tribunal Federal, simplesmente, no julgamento de um recurso extraordinário, resolveu dar provimento a esse recurso e acabou com a prescrição trintenária e declarou inconstitucional a lei que concedia a prescrição trintenária para o FGTS e trouxe o FGTS para todos os demais direitos prescrevendo em cinco anos. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema férias. Bom, e com relação à venda das férias, quando é possível e como é que ocorre? Muitos desempregados criaram esse mito. São mitos. Nós temos alguns mitos trabalhistas. Esse é um deles. Vender férias. Não existe nem esse termo vender na nossa legislação. Na verdade, não há venda de férias. O que acontece, previsão legal, é que o empregado pode converter um terço das suas férias em abono pecuniário. Imagine você, que o problema de vender férias é tão complexo que a legislação nem usa o termo vender. Ela faz isso arrodeio todinho. Ele pode converter um terço das suas férias em abono pecuniário para não dar ao empregado a ideia de que ele pode vender. Embora a gente saiba que na prática isso acontece. O legislador, quando criou férias, foi exatamente para possibilitar, e você falou isso no começo do programa, foi para possibilitar ao empregado que ele possa descansar, recuperar as suas energias despendidas durante 12 meses consecutivos de trabalho. Então, se você vende, daqui a pouco você vai ter um empregado estressado na sua empresa porque não gozou férias. Então, vender não existe. Existe converter, pelo menos um terço, em abono pecuniário. Ou seja, então, se você tem um trabalhador que tem 30 dias para gozar de férias, ele teria aí 10 dias para converter esse descanso em pecúnio. Ou seja, transformar os 10 dias que ele teria de gozo de férias em realmente em pagamento de salário para ele, como se ele estivesse normalmente trabalhando. E a CLT fala também que essa questão do direito do trabalhador converter, pelo menos um terço das férias, ele tem que participar, ele tem que informar ao empregador até 15 dias do término do período aquisitivo. E o empregador tem a obrigação de, assim, fazer, aceitar o pedido do empregado. O Instituto das Férias é um direito tão importante que ele é um direito irrenunciável. Ou seja, ainda que o trabalhador de comum acordo ele chegue para o patrão e diga olha, eu não tenho interesse de gozar férias. Não precisa me pagar as férias. Ainda que o patrão, de repente, em uma eventual ação trabalhista mostre um contrato, por exemplo, um acordo em que o empregado assinou dizendo que está abrindo mão do direito de férias, esse acordo ele é plenamente inválido. Ele não tem valor nenhum perante o judiciário porque nós estamos falando de um direito imantado de irrenunciabilidade. O empregado não pode abrir mão desse direito. Então, fica meio mitigado porque realmente pelo menos um terço ele ainda pode converter efetivamente em trabalho. Ao invés dele gozar os 30 dias, ele termina gozando 20 dias porque o Instituto das Férias ele tem esse escopo. São vários. Você pega doutrinadores que falam sobre as férias, eles apontam vários aspectos relativos às férias, o porquê que explicam, que justificam a importância dessas férias. Então, você tem o aspecto fisiológico como o doutor Grijal bem falou, o corpo humano é uma máquina. Então, a gente após um determinado período essa máquina precisa de um descanso. Você tem um aspecto econômico no sentido de que o trabalhador que está descansado pelo fato de ter gozado férias, teoricamente, ele produz mais, ele tem mais força para produzir mais, o que também diminui riscos de acidente porque é provado estatisticamente que o trabalhador que trabalha cansado, o trabalhador que trabalha com excessiva jornada de trabalho aumentam as possibilidades, aumentam as chances de ocorrer um acidente de trabalho e tem um aspecto também por trás desse Instituto das Férias importantíssimo no Instituto tem um aspecto social que é no momento que ele goza férias é o momento que ele está mais próximo da família, é o momento que ele está ali no lazer com seus familiares. Um outro aspecto importante das férias que é relevante a gente ressaltar para os nossos ouvintes é o fato do empregado dispor na legislação permite a lei 4.090 que é a lei que regula a própria CLT ela determina que o empregado pode isso é uma opção do empregado por ocasião das férias se ele quiser ele pode requerer ao empregador um adiantamento de metade do seu 13º salário só que o empregado que pretenda fazer isso ele precisa fazer esse requerimento até o último dia do mês de janeiro se porventura ele pretende tirar férias no mês de março ele vai ter que comunicar ao empregador e solicitar esse adiantamento de 50% do seu 13º salário que é para que quando ele for tirar férias ele possa ter um dinheirinho a mais até para ter um lazer melhor com a sua família então esse direito também é garantido pela nossa CLT como é que fica essa questão do pagamento das férias a legislação ela é taxativa em estabelecer prazos e prazo da nossa legislação é fatal então nós temos dois prazos são as férias que o empregador precisa cuidar de cumpri-los primeiro é comunicar essas férias é outro absurdo é que muitas vezes o empregado o empregador chega e diz você está de férias amanhã não dá e aí nós empregados precisamos até nos preparar psicologicamente para deixar de trabalhar um período então a lei estabelece no mínimo 30 dias o empregador tem que comunicar ao empregado que ele vai gozar férias e fazer o pagamento até dois dias antes do gozo das férias tem já súmula do TST no sentido de que se o patrão não pagar essas férias dois dias antes de que ele efetivamente comece a gozar ele tem o direito de cobrar por essas férias é aquela coisa quem paga mal paga mal paga duas vezes então se o patrão ainda que tenha pago ao empregado mas houve a frustração desses prazos o empregado poderia nesse caso pleitear o pagamento dessas férias porque foi indevido de que forma as faltas podem impactar nas férias a legislação estabelece que o empregado ele tem um direito durante um ano inteiro período aquisitivo ele pode faltar até cinco dias sem justificar e isso não vai ter nenhum refleto nas suas férias porém a partir da sexta falta sem justificar vai ter refleto direto no tempo das suas férias Ok Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará A terceira turma de desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a empresa Cotece a pagar uma indenização por danos morais a uma empregada que sofre de asma alérgica e teve a doença agravada devido ao desempenho das atividades na fábrica Teixo Mesmo reconhecendo a asma alérgica uma doença pré-existente os desembargadores consideraram que o problema foi agravado no ambiente de trabalho com o aparecimento de novas crises ocasionadas provavelmente pelo contato direto com a sujeira do algodão A terceira turma do TRT Ceará concluiu então que o local de trabalho unido a outros fatores favoreceu o aparecimento de novas complicações à saúde da trabalhadora que inclusive é fumante Na análise dos magistrados não há como atestar o grau de contribuição de cada fator desencadeador das crises respiratórias da funcionária A decisão confirma a sentença da primeira vara do trabalho de Maracanau e ainda cabe recurso O valor da indenização a ser paga é de 10 mil reais O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldeota Obrigada pela participação dos senhores Eu que agradeço Obrigada Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela rádio CBN todos os dias O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site Você pode participar com dicas e sugestões É só enviar para o justiçadotrabalho www.trt7.jus.br ou ligar para 8533889426 Até mais Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br